Música 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 Eu vou, eu vou e eu acho que eu vou Quem, quem, quem não quer de mão dormindo Essa é a sua forte, é que eu não quero No resto da saia, eu começo a ver por trás De uma vez que eu vou lá atrás E você vai no pelo, vai no pelo E a vai no pelo, e o seu pelo Se não atendia, eu vou e eu acho que eu vou O todo o ar, como eu vou e eu acho que eu vou No resto da saia, eu passo o pelo E a vai no pelo, e o seu pelo Se não atendia, eu devo e eu acho que eu vou Quem, 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 quem Quem, 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 quem Quem, 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 quem O que é isso?